A CIDADE NO BRASIL Anda no ar a magia, latas, tambores, palcos São os saltos com alegria, a viver o nosso intruso Não há lance na moiteira, podes bater à maneira Tás livre para o carnaval Dá asas à emoção, extravas à tua paixão Na nossa banda infernal Não há lance na moiteira, podes bater à maneira Tás livre para o carnaval Dá asas à emoção, extravas à tua paixão Na nossa banda infernal Já o carnaval dá na rua Ainda me estou ao vantar Vou ouvir poucas e boas Ali à frente do mar Anda no ar a magia, latas, tambores, palcos São os saltos com alegria, a viver o nosso intruso Não há lance na moiteira, podes bater à maneira Tás livre para o carnaval Dá asas à emoção, extravas à tua paixão Na nossa banda infernal Não há lance na moiteira, podes bater à maneira Tás livre para o carnaval Dá asas à emoção, extravas à tua paixão Na nossa banda infernal Não há lance na moiteira, podes bater à maneira Tás livre para o carnaval Dá asas à emoção, extravas à tua paixão Na nossa banda infernal Não há lance na moiteira, podes bater à maneira Tás livre para o carnaval Dá asas à emoção, extravas à tua paixão Na nossa banda infernal Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia em te, faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezenda C Tens o blog do carnaval Carnaval